Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog! E então, hoje tenho dois convidados especiais no vlog. Olá pessoal, tinham saudades minhas? É a Bia, para quem não acompanha o canal é a Bia. Olá! E o Matias! Eu sou uma nova personagem. Já apareceste num vlog, sabias? Ele estava bêbado. Vamos aos lagos, eu vou mostrar-lhes. Eu também vos vou mostrar porque vocês ainda não viram os lagos. E é isso! Então pessoal, o caminho para aqui, para estes lagos, é sempre a subir. Tipo as escadas. Por isso é que eu estou assim a morrer. Mas... Ainda faltam mais. Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estamos aqui num restaurante. Vamos comer fúndio de queijo, que é uma cena kawai aqui na Suíça. Então pessoal, já pedimos. Como é que te sentes? Como é que te sentes, Bia? Queres levar? Queres comer? Queres comer? Queres ficar gordinha? Este é o segundo sítio onde nós fomos. Portanto é bom que seja lá. Um segundo sítio. Um segundo sítio. Nós fomos aonde e o senhor ali estava cheio e não dava para mais ninguém. Então nós olhamos o mapa e disse que havia outro fondue. E nós... É bem bonita. Vou-vos mostrar. Eu é que sou bonita. Estão a perceber? E foi eu. Pessoal, nós tínhamos pedido um fondue. Primeiro com cogumelos e bacon. Que era feito tipo com cerveja. Só que depois quisimos trocar e dissemos à senhora. Só que ela esqueceu-se de avisar. E nós dissemos-lhe agora. E ela disse-lhe que posso trocar ou posso-vos oferecer as bebidas e comem este. E nós, ok. Era boa. Então pessoal, já comemos o fondue. Gostaste de ver? Muito bom. Muito bom. Tenho de experimentar também. Aconselho. É bom. Ainda poupámos dinheiro. Foi bom. Foi muito agradável. Embora eu acho que o fondue de queijo, mesmo para quem gosta de queijo, não é o meu caso, mas eles gostam muito, é um bocado inspirativo. Mas, tirando isso, é bom. Vamos agora para casa. Ah, entretanto. Nós ontem à noite nada decidimos que amanhã vamos a Munique. E vamos apanhar um autocarro para Munique. Às 4h45 da manhã. Oh meu Deus. E pronto, vocês vão ver isso tudo que eu vou trazer-vos connosco. Então pessoal, são tipo 11h da noite e nós vamos dormir agora. Porquê? Porque... Já já vos disse, nós vamos a Munique. E temos que acordar às 3h30 da manhã. Portanto, vamos tentar dormir um bocado agora. Bom dia pessoal. São 4h da manhã. Nós adormecemos esta hora anteontem. Portanto, está assim esquisito acordar esta hora. Mas, pronto. Estamos a ir para o autocarro. É uma viagem de 25 minutos a pé. Muito agradável. Para logo às 4h da manhã, tipo... Mas ao menos temos a lua cheia. Já, agora não dá para ver. Há buen movimento às 4h da manhã. St. Gallen. É a cidade buen... Estão a ver aquelas cidades buen movimentadas, tipo Nova York. É St. Gallen na Suiza. Just kidding. Oh, tá. Vamos agora passar por um sítio que é uma discoteca. E as pessoas estão aqui? Estão a querer. Ok, acabamos de passar por vómito. E pronto, é isto. As pessoas estão a sair à noite e nós aqui acabamos de acordar. Fazem bem. Então pessoal. Olhem, tenho-vos a informar que estão a ver ali um senhor de laranja. Ali assim. Há uma polícia. E ele levou o nosso cartão de cidadão. Não foi bem? Eu acho que nunca mais o vamos ver. Também acho que não. Nós estamos a ser tratados como criminosos, pessoal. Tipo... Há tido a mandar-nos com bolsos a roubar-nos os nossos cartões de cidadão. Eu não sou criminosa, ok? Olá pessoal. Chegámos agora à Monique. Está um bocado de voeiro, mas tirando isso está giro. E parece que está um bocado vazia a cidade. Hum... gelo. Está mesmo um boi frio. Então temos que... Viemos cá tipo só para aquecer um bocadinho. Então pessoal, nós vamos tentar ver o espetáculo de sinos. Vamos tentar porque nós não sabemos se vai acontecer hoje. Acontece sempre às 11. Mas não sei se acontece ao domingo. Hoje é domingo. Se calhar não foi o melhor dia para vermos conhecer uma cidade. Porque isto está deserto, tipo, não está ninguém na rua. Agora já está a mais. Então vlog, estamos aqui à espera. Vamos almoçar. Estamos num restaurante que até é engraçado. É tipo assim, estão a ver. Já vos mostrei a comida a chegar. Para vocês verem. Nice. Vamos descobrir que ao domingo os meses são só 1€. E quero ir. E quero ir também. Ok. Não posso ter um outro chefe com a camisão. O que é que está? Está com o chefe. Já está. Pessoal, vou experimentar uma salsicha. Que são... Estas salsichas que são bem típicas aqui na Alemanha. Vamos dizer o que é que eu acho dela. Hum, é bom. É. É mesmo boa. Eu estava com medo de repente que fosse de uma salsicha esquisita. Mas Mangata tem até. Pessoal, isto é tipo enorme. Tchau, tchau. Então, pessoal. Viemos aqui a uma salsicha que é bem típica de caca no meu verão. Não vou tentar dizer. É alemão. Isto é que conheci por cerveja. Ia pedir uma Coca-Cola e comida alemã. E a que conhecia também por comida alemã é pedir uma sopa. Está-me a aprecer, estou cansada, ok pessoal? E o Matias está a ser mesmo alemão a comer e a beber. Este é a vida dele. E está a comer tam tam tam, uma cena muito típica também cá. Portanto, estás a viver muito sensacional. Tu encarnar o meu alemão interior. Exatamente. Eu estou a continuar a ser eu, porque é isso que importa na vida. Sermos nós próprios, não é pessoal? Olá vlog! Nós estamos de óculos, eu e a Bia. Porquê? Vocês perguntam? Porque tivemos de tirar as lentes, estávamos cansados das lentes. Tivemos a ver uma exposição que nos cansou muito a vista. Fogo, nós fomos a um museu. E eu não sei quanto a vocês pessoal, mas eu não gosto muito de museus, no geral. Tipo aqueles géneros que nós fomos, eram só quadros, tipo, antigos. Bué com cenas de Jesus e retratos. Mas tinha um giro. Não, tinha alguns bué a giro, mas tipo... Tinha alguns. Era muito grande. Mas havia um muito giro. Um era muito giro, os outros eram... Eram semi. E depois havia alguns que eram uma porcaria. Mas o Matias gostou muito. O Matias gostou. Nós fomos pelo Matias. Eu gostei de alguns. Mostra o papá. Eu sou o pai de apelhar. E pronto, vamos agora dormir no autocarro de volta. Vai ser, tipo, é fixe para vocês. Se ninguém tiver a falar isso da polícia não nos roubar os cartões de cidadão outra vez. E acho que foi tão chato isso. Tô cansada de segurar-vos em vocês. Portanto, beijinhos, pessoal. Até já. São nossos bilhetes que querem saber nós comprámos. Nós somos pessoas responsáveis. Embora dê para entrar sem bilhete. Não percebo. Os alemães e os suíços confiam bem nas pessoas. E pronto. Até já, pessoal.